Música Tribunal Recurso, votem por Laurent Tolo Nulo, o advogado fugitivo Arnoldo Foteves, ato rato recurso. Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos informa, bem-he-ra sim o pedido extradição no sexto estado filipina, Tribunal Recurso, ralo que desexibição, bazuiz nebe ralo relatório, basunto, no juiz coletivo Sira Marca, que desloram ba decisão, no decisão, fosai ono, e a quinta semana coto, onde aceita pedido extradição no sexto estado filipina, lhe o russo e o Ministério Público, mas bê, se for tempo, loram tolo nulo, bado advogado, onde rato recurso ba decisão, Presidente Tribunal Recurso de Olindo, rato lhe irakne ba jemen, e a Ministério Justiça, terça-feira, onde rato uma preocupação pública, quando a bainheira, extradição positiva, Arnolfo Tevez. e depois o Ministério Público vai fazer o gabinete central, o Ministério Público, e o Ministério Público remete o processo de trabalho, terá recurso, na verdade, que exerce a competência do Supremo Tribunal Recurso de Olindo, então vai atuir e terá lei, que é uma competência que é uma decisão final, quando vai ao processo, vai ser na beca, e a relação, a extradição, vai se derá um rumo, não é, só o Supremo Tribunal Recurso. Então, o Tribunal Recurso, não é, que é a competência do Supremo Tribunal Recurso, não é, sim, o processo, não é, e, a instruição, vai, vai ser na beca, e a juiz, não é, que é o relator do processo, não é, não é, não é, o processo, o processo, o tomo, depois, não é, conclui o processo, o rol, na testemunha, ser, não é, e, não é, não é, o que é visto, vai ser, ajuntos, não é, não é, que é, integra, vai, coletivo, não é, e, o dia, não é, a juiz, será, marca, e, o tribunal de oficiales, acesta, sim, o estado, o Filipinas, antes, ministro justiça, Sergi Ornai, o direito, a decisão, governos, ou, de ralos tradição, tu ir lei correação internacional, matéria penal, lei e recurso atua nula, não lei e víncula, não decisão tribunal nian. Além de nebanheira, Giamen tenta atua confirma assunto no advogado fugitivo Arnolfo Tevez, José da Costa Ximenez, mas bem advogado nê, se dá o belefo comentário, o razão se prepara documentos para recurso nian. A Gina Lola, Jacinto Fuga, Giamen.